E aí, galerinha? Cheguei aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos, tá, galera? Eu trouxe aqui uma dúvida bem interessante pra vocês, tá? Se você tava aqui pesquisando, caiu de paraquedas, não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com a sua galera. Não esquece, galera, de deixar sempre o feedback, tá? Um comentário aí se você gostou do vídeo, né? Assista até o final, não sai antes. Tem gente que, ah, viu mais ou menos a parte que queria e vaza. Não, galera, dá um apoio aí pra nós, youtuber, né? Não assista pela metade ou não assista só um minuto e sai. Assista o vídeo até o final e, em seguida, deixa sempre o comentário, tá? O likezinho que a galera também esquece, né? Isso ajuda muito a gente que é criador de conteúdo e eu peço muita ajuda de vocês, né? Tanto pra quem tá chegando agora, tá? Pra quem já está aqui. E é isso. Então, bora pro vídeo após a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Já tô com a minha colinha aqui em mãos e quem deixou a dúvida de hoje foi a Adriana Vital. Ela colocou assim. Tem um perte no umbigo. Era normal, depois da minha gravidez, o furo ficou enorme. Essa que esticou e a bolinha passa. Tem como corrigir pro furo ficar menor? Hum, olha lá. Interessante. Pra quem não entendeu, é assim. Acontece, tá, gente? Tem gente que faz a perfuração no umbigo, né? E engravida. Aí, nisso, a pessoa tem que retirar o piercing. Só que tem casos que a pessoa continua... o furo continua aberto, porém a pele dá uma esticadinha, né? Aí, o que acontece? Fica tipo um rasgo, né? E, óbvio, se a pessoa vai tentar colocar o piercing, ele acaba passando. Porque o rasgo, tipo, fica um buraco muito grande, ele desce. Então, ela quer saber se tem como corrigir. E, olha só, tem sim, tá? Tem casos, tá? Deixando bem claro. Não é todos os casos que dá, tá? Primeiro, você tem que ir no profissional, que seria o modificador corporal, aquele que faz... Que bifurca a língua, né? Que tatua o olho, enfim. Vocês têm que ir nesse tipo de profissional. Em casos que ele faz um... dependendo do rasgo, um pontinho só. Às vezes faz dois pontinhos, enfim. Ele vai analisar a sua questão e vai ver se dá pra arrumar, tá? Tem casos que dá, tem casos que não. Então, só pra deixar claro. Então, é esse profissional que você tem que buscar, tá? Eles vão lá, fazem uma suturinha, ele dá um pontinho, aí nisso ele vai fechar, né? Você vai esperar alguns dias, vai retirar o ponto. Aí, nisso, ele vai fechar. É tipo... é tipo quando a gente cai, né? Que tem um acidente, que leva um corte, fica um rasgo. Eles costuram, aquele rasgo fecha, certo? Como ela... Bom, galera, minha cachorra aqui, atrapalhando o vídeo. Mas, continuando. Na questão dela, ela não quer fechar o furo totalmente, ela quer diminuir. Então, ele vai costurar ali, vai fazer um pontinho. Ou dois, se for preciso. E aquele local vai ser fechado. Aí, o furo vai diminuir, tá? Mas, é isso que dá pra fazer. Então, assim, tem muita gente que não sabe disso, tá? Por quê? Porque tem pessoas que acabam não querendo mais, né? Depois que estica a pele, acaba desistindo. Hoje em dia, já tem profissionais aí pra tudo, tá? Então, assim, basta vocês pesquisarem. Ah, e já aconselho. Procure um bom profissional pra fazer isso, se você tivesse interesse, tá? Um bom profissional. Por quê? Pra fazer essas coisas, não é com qualquer pessoa, tá? É o caso. Eu só faço piercing. Cuidado, porque tem pessoas que só faz piercing e depois vai falar que sabe fazer isso. Então, cuidado, não se arrisca. Procure um profissional exato que só faça isso. Pesquise as redes sociais dele, pra ver se o cara, né? Se é de confiança antes de vocês fazerem uma coisa dessa, tá? Mas, é isso, galera. Eu não sei se deu pra vocês entenderem. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa aí nos comentários se gostou, né? Deixa o likezinho que a galera tá esquecendo. E vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, calma aí. Ó, galera. Eu tô começando a gravar vídeos nos shorts, tá? Que são aqueles vídeos curtos. Então, se você puder, corre lá no meu shorts, assiste os videozinhos, comenta se vocês estão gostando. Deixa também alguma sugestãozinha do que vocês querem ver lá de forma rápida, tá? Porque lá é, tipo, é segundos, né? De segundos a um minuto, se não me engano. Eu ainda não tenho tanta experiência nos shorts, mas estou aprendendo pra fazer pra vocês. Então, é isso. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.